A água está dentro do coco lá no alto do coqueiro Água está no tanque d'água lá no carro do bombeiro Água está em todo lugar e também voa pelo ar Água nasce na nascente, água há em toda a gente Essa malandra que aqui está, aonde mais ela estará? Na cobra d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água Chove, chuva, água, fura, lava, mata, lava, a rua Está num pingo d'água e também na poça d'água O barro, o lago, o cravo, a rosa, e o feijão, e o arroz, e o pão Quando eu era pequenino, mais pequeno que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamã Quando eu era pequenino, mais pequeno que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamã Água está dentro do coco lá no alto do coqueiro Água está no tanque d'água lá no carro do bombeiro Água está em todo lugar e também voa pelo ar Água nasce na nascente, água há em toda a gente Essa malandra que aqui está, aonde mais ela estará? O olho d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água Chove, chuva, água, fura, lava, mata, lava, a rua Está num pingo d'água e também na poça d'água O barro, o lago, o lago, o cravo, o cravo, a rosa, e o feijão, e o arroz, e o feijão, e o arroz, e o pão Quando eu era pequenino, mais pequeno que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamã Quando eu era pequenino, mais pequeno que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamã Sujidade, água lava, a poeira, água lava Estás com sede, bebe água, estás à chuva, molha a água Tempestade, tromba d'água, lua cheia, sobe a água Lua nova, esconde a água, lá no alto, queda d'água Está no fundo, olho d'água, lá no frio, neve é água No deserto, não há água, Amazona, muita água Muito lixo, suja a água, e na serra, é pura água Na aldeia, poço é água, na cidade, canos d'água Água fria, da ribeira, água quente, tem mais gente Água mola, em pedra dura, tanto papo até que fura Amazona, 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 am